As 20 horas desse dia 4 de dezembro de 1980, recebemos a visita doutor Américo Piquet Carneiro. Vamos conhecer um pouco de sua vida profissional. Vamos conhecer muito da memória da UERJ. Professor Piquet Carneiro, vamos começar conversando sobre a origem do hospital de clínicas na nossa UERJ. Como é que foi mesmo? Isso é uma história um pouco longa, porque na realidade o primeiro estudo que houve sobre hospital de clínicas não foi relacionado com o atual hospital de clínicas, que é o hospital Pedro Ernesto. Na realidade, a universidade naquela época, em que eu entrei para a faculdade, em 1959, que eu fiz concurso para professor de clínica médica, tinha um hospital de clínicas, ou melhor, tinha um projeto de hospital de clínicas no edifício que fica no centro de São Cristóvão e que está na rua Fonseca Teles, de um lado, e de outro lado está na rua Cadete Ulisse Veiga. Ali estavam instaladas, ao tempo em que eu iniciei o meu professorado na faculdade de ciências médicas, ali naquele edifício estavam instalados nos andares térreos, nos dois, no primeiro andar, e principalmente na parte do edifício que está virada para a rua Cadete Ulisse Veiga, estavam instaladas as cadeiras básicas da faculdade, isto é, anatomia, fisiologia, histologia, a bioquímica, etc. Mas o restante do edifício, que tinha sido estudado e projetado pelo professor Rolando Monteiro, quando foi diretor da faculdade de ciências médicas, e trouxe até um projeto de um hospital americano, sobre o qual ele construiu aquele edifício de 18 andares, que é o edifício que é hoje aproveitado para, em parte para a escola de engenharia, em parte para serviços públicos do Estado. Esse edifício estava abandonado há vários anos, e aproveitava-se apenas o primeiro andar, onde estava instalada a diretoria da faculdade de ciências médicas, estava instalada a sede da reitoria, o reitor de então era o professor Tomás da Rocha Lagoa, e o diretor da faculdade era o professor Cumprido Santana. Mas, na realidade, a construção daquele edifício, ou melhor, a restauração do edifício para ali se instalar a faculdade de ciências médicas, no seu hospital de clínicas, seria uma obra de um grande custo, de custo muito elevado. Exatamente no ano seguinte, em 1960, instalou-se o primeiro governo do Estado da Guanabara, com o governador Carlos Lacerda. E, ao instalar-se esse governo, o secretário de saúde, que era o doutor Marcelo Garcia, ele teve um grande empenho em ajudar a faculdade de ciências médicas, e verificou logo de início que a instalação do hospital de clínicas, ali, na rua Cadete Ulisses Veiga e rua Fonseca Teles, seria uma obra para muitos anos e de alto custo. Então, fez uma proposta a um grupo de professores da faculdade de ciências médicas, e que a faculdade instalasse o seu hospital de clínicas no antigo Hospital Pedro Ernesto, um grande hospital do Estado. Naquela época, em 1960, ele já devia ter, talvez, uns 20 e tantos anos de construído. E, instalando-se ali o hospital de clínicas, podiam ser aproveitados alguns serviços, ou vários serviços, ou talvez até muitos serviços, que pertenciam ao Estado, e que pertenciam, portanto, à antiga Prefeitura do Distrito Federal, e o resto, o restante do espaço, se instalariam progressivamente às clínicas da faculdade. Porque, com a falta de hospital de clínicas, os professores lecionavam nos lugares mais variados. Havia professores que lecionavam, como, por exemplo, o Motamaia, lecionava clínica cirúrgica no Hospital Miguel Couto. Eu ensinava clínica médica nos primeiros meses em que instalei a minha cadeira no antigo hospital do Iapetec, em bom sucesso. O professor Landmann ensinava clínica médica no Hospital dos Servidores do Estado. O professor Feijó, que era professor da Faculdade de Ciências Médicas e professor da Nacional de Medicina, naquela época, lecionava a cadeira no Hospital Moncovo Filho. E assim podia-se ver a dificuldade que os alunos tinham de assistirem às aulas com esse grau de dispersão geográfica por toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, na realidade, a proposta de um hospital de clínicas no Hospital Pedro Ernesto era uma proposta tentadora. Nós não possuímos grande experiência da gestão de um hospital de clínicas, da direção de um hospital de clínicas. Então, propusemos à congregação que um diretor, um professor da faculdade começasse a trabalhar junto à direção do Hospital Pedro Ernesto, no sentido de instalar, de começar os entendimentos para a instalação. Ao mesmo tempo que, junto às autoridades do Estado, nós estudávamos a elaboração de uma lei que veio a se chamar Lei 93, pela qual a universidade recebia o seu cunho cunho de universidade estadual e o Hospital de Clínicas ficava como um hospital vinculado à Universidade Oficial do Estado. Ao mesmo tempo que a lei previu essa passagem do Hospital Pedro Ernesto para a universidade, nós conseguimos algumas desapropriações importantes. Por exemplo, toda a área que fica entre o Hospital Pedro Ernesto e a rua Felipe Camarão era um conjunto de casas particulares que estavam em processo de desapropriação. e com a lei 93 toda essa área passou a pertencer ao Hospital Pedro Ernesto. Área que pôde ser aproveitada para a instalação de algumas clínicas onde hoje está instalado o serviço radiológico do hospital, etc. Além disso, a lei 93 facultou outros meios, outros recursos e pôs à disposição da universidade outras áreas que também vieram mais tarde ser aproveitadas, como por exemplo, a área onde está hoje instalada a Faculdade de Odontologia e que era um edifício também abandonado que já tinha tido vários proprietários todos eles com favores do Estado tendo colocado à disposição o esqueleto existente para se fazer um projeto e por fim esse edifício em meio à construção que é hoje a Faculdade de Odontologia também foi incorporada à universidade através da lei 93 e pôde assim no dia 9 de agosto de 1962 ser oficialmente instalado o hospital de clínicas no hospital Pedro Ernesto com a presença do governador Carlos Lacerda com a presença do magnífico reitor Haroldo Desboa da Cunha com a presença do diretor em exercícios da faculdade que era o professor Velho da Silva um ilustre professor de clínica médica o homem da maior da mais elevada reputação como professor de clínica e do secretário de saúde que era o doutor Marcelo Garcia e de muitas outras autoridades o senhor considerava que esta era a melhor solução para a universidade assim considerou o secretário de saúde que era o Marcelo Garcia porque achava que era uma solução mais rápida e o senhor estava de acordo com isso? eu de início achei que a instalação na rua Fonseca Teles apesar de poder ser mais custosa de levar mais tempo poderia ser uma solução mais completa quais seriam as vantagens? a vantagem é que nós não precisávamos receber a herança dos do chefe de serviço que existiu no hospital Pedro Ernesto e que alguns tiveram grande dificuldade de se assimilar à escola houve grandes dificuldades e até a propósito disso e com a intenção de conseguir maior número de informações a respeito da instalação de hospital de clínicas nós organizamos uma comissão que a convite do Ponto 4 naquela época uma organização americana de ajuda ao Brasil uma comissão constituída pelo professor Feijó pelo professor Lânima pelo professor Hugo Casparia pelo professor Arnoldo Rocha e Silva e por mim fomos aos Estados Unidos e visitamos 12 hospitais de clínicas entre do mês de janeiro entre os primeiros dias de janeiro e o dia dia 15 de março tanto dois meses e meio nós visitamos ao todo 12 hospitais de clínicas além de outras organizações de ensino e ganhamos uma certa experiência mas havia ainda a necessidade de treinar um diretor que fosse ser o diretor específico do hospital de clínicas da faculdade de ciências médicas e nessa época nós conseguimos o reitor Haroldo Osboa da Cunha que enviasse a São Paulo um médico do estado que era diretor de um dos hospitais do governador e que ficou na em São Paulo no hospital de clínicas treinando durante um ano e que pôde voltar ao fim do ano de 62 para dirigir o hospital de clínicas da faculdade além disso o hospital de clínicas tinha outras dificuldades na sua instalação é que as áreas de cadeiras básicas ficaram lá na rua Fonseca Télle na rua na rua Cadete Ulisse Veiga que é exatamente o a rua para onde dava a instalação das cadeiras das antigas cadeiras básicas e portanto a faculdade ia ficar dividida em hospital de clínicas aqui e as cadeiras básicas para lá eu sugeri então ao reitor Arrudo Lisboa da Cunha eu fazia nessa ocasião às vezes de assessor do diretor do hospital de clínicas a título de uma pessoa nomeada pela congregação para esse fim de modo que eu articulava todos os trabalhos do que pudesse interessar a faculdade e havia atrás do hospital Pedro Ernesto dois esqueletos de edifícios em construção um de cinco andares oito de oito andares e eu propus ao magnífico reitor Arrudo de Boracunha que aproveitasse aqueles edifícios para que ali se instalassem as cadeiras básicas de um modo completo e perfeito isso teve algumas dificuldades iniciais mas depois a partir de dezembro de 1963 nós conseguimos a aprovação de um projeto para o qual contribuiu muito o professor Paulo de Carvalho que era professor de farmacologia mas que ao mesmo tempo um artista um desenhista exime um pintor de primeira qualidade e isso facilitou muito a elaboração e com a experiência que ele tinha de instalação de laboratórios pôde ser feito um projeto muito bem feito que acabou sendo executado pela firma Excisa antiga firma Excisa que hoje é uma grande firma que andou administrando as obras do metrô durante um certo tempo essa firma tomou a peito a execução do projeto e num período recorde de tempo a partir de dezembro de 63 até março de 1965 o edifício ficou completo os dois edifícios em construção antigos um de cinco andares outro de oito foram fundidos e os três andares mais elevados do edifício de oito andares foram construíram a residência dos médicos residentes do hospital e os outros restantes edifícios estavam instalados a diretoria da faculdade a sala de congregação uma área excelente para a biblioteca e todas as cadeiras básicas com áreas bastante amplas e com instalações bastante adequadas dessa forma ficou mais ou menos completo o projeto do hospital de clínicas embora faltasse a instalação de muitas clínicas que foram se instalando progressivamente não puderam todos se instalar definitivamente dentro do hospital por exemplo a psiquiatria levou algum tempo para se instalar a cadeira de doenças infecciosas levou tempo para se instalar enfim algumas clínicas não puderam se instalar com perfeição mas se instalaram razoavelmente a ponto de em três anos a partir de 63 e 65 sobretudo a faculdade de ciências médicas passou a ser uma das primeiras faculdades em termos de organização de ensino que existia no Rio de Janeiro e talvez uma das melhores existentes no Brasil capaz de competir com as melhores existentes no momento atual isso ainda acontece no momento atual em face de das dificuldades de crescimento que ela deveria ter tido necessariamente não pode ser elaborado todo um plano progressivo como nós pretendíamos nós teríamos um período melhor um período áureo de 65 até quando a partir de 65 quando já se percebia que o crescimento chegava a uma fase de não digo de estagnação mas pelo menos de limitação por dificuldade de espaço de expansão de tudo eu fiz um estudo com uma organização alemã que se chama Hospitalia Internacional que é uma organização parte comercial em parte benemerente que tinha instalado uma série enorme de hospitais por toda a América do Sul com instalações completas eu consegui que o professor Haroldo Lisboa da Cunha fosse até a Alemanha e nessa viagem participei eu e participou o professor Luiz de Paula que fala correntemente alemão e facilitava muito o nosso contato então nós três em junho de 1966 estivemos na Alemanha negociando uma instalação o aperfeiçoamento do hospital a instalação de serviços de raio-x sobretudo da firma Siemens muito aperfeiçoados a instalação do microscópio eletrônico da ZEISS cuja fábrica eu visitei nessa época enfim era seria sido uma uma fase segundo a qual nós teríamos a partir da qual nós teríamos o coroamento desse crescimento e desse aperfeiçoamento das instalações das clínicas e do ensino da faculdade todas as clínicas estavam instaladas praticamente todas a essa época estavam instaladas algumas mais de maneira mais perfeita outras de maneira mais precária mas todas estavam razoavelmente instaladas então depois vieram épocas mais difíceis como a época das dificuldades de estudantes de 68 a pressão dos do Ministério da Educação para ampliação de matrículas e a faculdade sofreu um pouco o impacto dessas que a faculdade tinha sido toda projetada para um módulo de 100 alunos por turma os anfiteatros tinham 100 lugares tudo estava previsto a divisão dos laboratórios eram frações desses 100 alunos tudo estava previsto para se trabalhar no módulo de 100 alunos mas na realidade com a pressão do governo de Itão nessa época de 68 as turmas tiveram de crescer hoje são turmas de 130 e tantos alunos e apesar das dificuldades a escola tem um nível ainda muito elevado e é um entre as escolas do Rio de Janeiro uma das primeiras então essa é uma história muito resumida muito 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 corrida do que foi o hospital de clínicas do quanto a qualidade de ensino doutor Piquet Carneiro O senhor considera então que a elevação do número de matrículas altera profundamente essa qualidade em função de que? Bom, é certo porque para atender a um crescimento desse tipo teria que ter havido um crescimento proporcional do corpo docente o que não ocorreu sempre houve dificuldades econômicas para a universidade em todas as épocas é claro Elas são naturalmente mais sensíveis nesta época hoje nesse período de crescimento a pressão para o crescimento dos alunos do número de alunos foi muito grande a escola tentou resistir mas não não conseguiu de todo porque todas as outras escolas com exceção da escola de São Paulo a escola estadual de São Paulo todas aumentaram os seus alunos então houve uma certa estagnação em termos de digamos de crescimento do ensino ao ritmo com que nós tínhamos conseguido E a parte talvez mais afetada é que diz respeito ao próprio hospital de clínicas É e principalmente porque o hospital de clínicas em relação ao seu funcionamento precisa de dois grupos particulares de atendimento aos alunos Um é o que se chama atendimento curricular que vai do primeiro ao quinto ano O outro é o crescimento que a gente podia chamar pós-graduado que inclui o sexto ano e inclui um, dois ou três anos de residência médica Exatamente para o atendimento à área de pós-graduação a esse nível ao nível no sentido pós-graduação sentido lato incluindo o internato e a residência é que nós tínhamos um corpo docente pequeno Então a atenção à residência e ao internato não pode ser feita ao mesmo nível com que nós fazemos a atenção aos alunos até o quinto ano Ao longo desses 21 anos a fundação está remontada ao ano de 1959 Quais foram os pontos mais fortes do hospital de clínicas? O que o senhor gostaria de salientar no decorrer desses 21 anos que constituíram pontos importantes não só para a universidade mas projetados para a vida da comunidade? Na realidade o hospital de clínicas sempre teve a ambição de ser um hospital comunitário dele pretendia ser a sede do atendimento da área comunitária de Vila Isabel e para isso numa certa altura pelo ano 1966 mais ou menos nós criamos dois movimentos que nós duas reformas dentro da estrutura da faculdade que nós julgamos essenciais a primeira atingir a área básica quando nós instituímos eu era nessa ocasião diretor e fiz esse movimento com vários professores que me prestigiavam criei um curso especial que foi o primeiro curso instituído nesse modelo no Brasil que era o curso de ciências biológicas a razão de instituir esse curso vinha do seguinte fato as cadeiras básicas precisavam ter especialistas adequados específicos ora não era possível criar especialistas para a ciência básica retirando-os do curso médico porque o curso médico ele é calcado sobretudo na informação clínica a informação básica é feita tem o por objetivo servir de lastro a informação clínica ora se nós quiséssemos dar mais vigor à ciência básica teríamos que criar um corpo de especialistas específicos para a ciência básica não médicos mas biólogos e para isso criamos em 961 o curso de ciência biológica que existe até hoje e que tem alunos espalhados pelo Brasil todo e grande número desses alunos são hoje alunos pós-graduados especialistas em ciências básicas em biofísica em bioquímica aqui mesmo na faculdade no instituto de biologia temos vários pós-graduados em ciência básica a partir desse curso então esse foi um dos elementos que fez com que nós fizéssemos um período de crescimento importante em termos científicos e sobretudo em ciência básica o hospital estava relativamente bem instalado então precisava de um reforço de ciência básica para poder mais tarde progredir além disso nós precisávamos um setor de aperfeiçoamento de pós-graduação estrito senso quer dizer pós-graduação efetiva isso nós conseguimos no tempo do ministro João Lira Filho enquanto reitor o reitor João Lira Filho nos autorizou a programar os cursos de pós-graduação do hospital de clínicas e nós programamos vários cursos o curso de pós-graduação em cardiologia o curso de pós-graduação em endocrinologia o curso de pós-graduação em nefrologia são hoje cursos muito prestigiosos muito prestigiados pela comunidade científica do Rio de Janeiro também tem excelentes pós-graduados nessa área a maioria deles é a nível de mestrado temos poucos doutores a nível de doutorado em ciência em ciência clínica mas temos níveis de mestrado bastante bons temos hoje muito numerosos quais seriam as dificuldades que deveriam ainda ser superadas para neste ano de 1980 bom as dificuldades em termos de funcionamento hospitalar ela diz respeito sobretudo a uma nova adequação do número de alunos às possibilidades da faculdade tendo em conta que o crescimento do número de médicos no Brasil foi um crescimento extraordinário nesses últimos dez anos principalmente a partir de 1968 a ponto de verificar-se que no Brasil se forma atualmente mais de 10 mil médicos por ano e que nós estamos já atingindo ultrapassando a cifra dos 100 mil médicos em todo território nacional e que em 85 seguramente nós vamos ultrapassar 125 mil médicos portanto teremos mais de um médico um médico para cerca de mil habitantes que é um índice excepcional só dos países altamente adiantados que se encontram níveis desse tipo nós teríamos que adaptar a nossa a nossa faculdade à medida que nós melhoramos as ciências básicas aos níveis que nós realmente desejamos e temos conseguido era adaptar novamente o curso de clínica a padrões um pouco menores em número de estudantes se nós conseguíssemos reduzir novamente os alunos a 80 a 90 ou até no máximo a 100 alunos mantivessem esse padrão havia possibilidade de aperfeiçoar mais ainda mas teremos também que aumentar o número de assistentes para que as áreas pós-graduadas sobretudo a nível de internato pós-graduado aí no sentido muito lato porque o internato não se considera normalmente pós-graduação nem a residência considerada normalmente pós-graduação pós-graduação no sentido estrito mestrado e doutorado mas em sentido lato pode se chamar o internato e a residência pós-graduação o hospital de clínicas foi incorporado ao sistema previdenciário o hospital de clínicas hoje está incorporado ao sistema previdenciário e que lhe pareceu isso isso representou isso foi uma podíamos até dizer que é uma espécie de fatalidade histórica não havia como fugir a isso porque afinal o sistema previdenciário tinha poucos hospitais privados da sua área própria e fazia contratos com inúmeras entidades particulares e como de certo modo um contrato com a previdência podia chegar a beneficiar indiretamente o funcionamento do hospital não havia muito como fugir a essa evidência de ter que se aceitar um contrato com a previdência e realmente isso tem trazido benefícios indiretos a população embora tumultue um pouco o nosso sistema de ensino ambulatorial porque é um ensino que era feito para um programa de atendimento mais moderado e não tão tumultuado de gente mas isso não há como fugir porque o atendimento de massa hoje é um fato histórico não há como fugir a essa determinação e talvez até faculte ao jovem médico uma densidade maior em termos de realidade brasileira para que isso acontecesse na faculdade com proveito para as duas partes tanto para o sistema previdenciário quanto para a faculdade na realidade nós precisávamos ter tido uma instalação de um ambulatório de grande amplitude realmente realmente o ensino aproveita como o senhor estava dizendo aproveita aos jovens médicos e até aos estudantes o ensino aproveitando áreas previdenciárias mas para isso é preciso que haja um certo conforto no atendimento para o próprio público não só para o médico que precisa de um certo tempo de um certo de um certo espaço e de um certo prazo de meditação para cada doente como teria que aumentar também enormemente o número de médicos para esse atendimento mas beneficiaria muito a previdência porque daria um atendimento de nível bastante alto e é isso uma das funções do hospital de clínica não se pode fugir a esse fato é preciso adaptá-lo a uma a uma realidade mas mantendo os níveis de bom funcionamento do hospital de clínica sem sem com isso prejudicar em nada o hospital e é esse o esforço que tem sido feito por todos os diretores que que tem tido o hospital de clínica desde 1962 Dr. Américo Pique Carneiro nós gostaríamos agora de uma mensagem final dirigida a quem o senhor determinar nesse momento que estamos vivendo aos estudantes aos seus colegas professores a quem o senhor considerar necessário bom na realidade a minha voz já não é uma voz de grande repercussão eu sou professor aposentado me aposentei no ano passado no dia 8 de setembro portanto já tenho mais de um ano de aposentado a universidade me deu esse extraordinário título pra mim é um título de um de um grande valor um valor inestimável que é o de ser professor emérito e e o magnífico reitor Ney Palmeiro tem sido se desdobrado em amabilidade em gentileza pra prestigiar a todos os professores e até a mim muito particularmente ele tem dado provas testemunhos de um de um de uma grande solicitude de um grande apreço coisa que muito me comove mas apesar disso acontece na vida da gente mesmo depois de velho coisas imprevistas a turma de médicos deste ano me fez uma homenagem e me fez patrono portanto eu sou o patrono da turma de médicos de 1980 e ser patrono de uma turma de médicos principalmente um professor aposentado via ser patrono de uma turma de médicos de muito bom nível como é essa turma atual e tem sido essas últimas turmas não só enche a gente de um de um certo de um certo orgulho como de outro lado cria na gente uma certa obrigação de dizer alguma coisa a esses jovens e na realidade o que o que a faculdade de ciências médicas tem de continuar a ser isso se aplica desde o atual diretor da faculdade de ciências médicas que é o ilustre professor Levi Lacqua e como ao diretor do hospital de clínicas e a todos os professores da faculdade todos os chefes de serviço da faculdade de ciências médicas e do hospital de clínicas a eles todos cabe e nisso constituiria a minha mensagem é manter a firmeza com o que tem tido até agora no sentido da busca do aperfeiçoamento do ensino e do atendimento médico aos doentes é isso que eu iria aqui dizer em termos de mensagem que se mantenha a firmeza completa que se tem tido através desses anos todos para que se faça da faculdade de ciências médicas uma escola do maior e do melhor padrão possível que se tem tido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto